Banana Bread é uma receita bem típica americana, que é muito simples de fazer. Mas ao contrário do que o nome sugere, Banana Bread na verdade é um bolo e não um pão. E fica muito gostoso, é perfeito para aquele momento que você tem aquela banana que está querendo estragar, que já está meio madura demais. Esse é o momento perfeito para fazer Banana Bread. Para essa receita, eu vou começar colocando num bolo o açúcar. A manteiga E os ovos. Eu vou misturar isso aqui com a ajuda de um fuê, só até incorporar. É muito simples essa receita, a gente faz tudo num bolo só, não precisa de batedeira nem nada. Agora eu vou colocar minhas bananas, que elas já estão amassadas. E um pouquinho de canela também. Nessa mistura eu junto a farinha com o fermento. Misturo bem delicadamente. Pode trocar já por uma espátula. E por último, eu vou colocar o meu chocolate que eu já piquei. Esse é opcional, você pode colocar nozes também se quiser, ou até omitir e não colocar nada. Mas eu acho que o chocolate dá um sabor bem especial. Agora é só despejar na minha forma. Essa aqui é uma forma de pão, que é bem tradicional para essa receita. Mas você pode fazer em outra forma que preferir também. Só dar uma espalhadinha, para ficar tudo uniforme. E agora é só levar para a pão. Está macio, ainda morninho, com o chocolate derretidinho. O gosto da banana está demais, demais. Quando você fizer essa receita, não esquece de postar uma foto. Hashtag vai comer o que? Para eu poder curtir a sua foto também. E agora é só levar para a pão.